O Mike Flanagan acordou num dia aí qualquer e falou Tô cansado de fazer série boa pra Netflix Eu tenho que balancear, então vou fazer uma série ruim E nesse momento nasceu O Clube da Meia-Noite Que foi uma série torturante pra mim Eita sériezinha fraca Não existe enredo, não existe terror, não existe mistério E quando tentam colocar o mistério, esse mistério nunca engata E olha, eu nunca li o livro que a série é baseada Mas se o livro for tão ruim quanto a série Eu vou passar longe Porque essa série parece um aglomerado de ideias ruins Que nunca vão pra frente E até Clube do Terror da Nickelodeon É mais assustadora e mais divertida de ser assistida Do que esse negócio aí que a Netflix fez Esse troço, essa atrocidade Os contos apresentados aqui eram tão mal elaborados Tão bobinhos que eu até mesmo cogitei Que essa série é uma dramatização Da sala de roteiristas de America Horror Stories Tanto que teve ali um momento durante os episódios Que eu pausei a série e fiquei pensando Será que essa série e a America Horror Stories Foram escritas pela mesma pessoa? Será que eram adolescentes escrevendo? Muitos questionamentos Porque as historinhas que os adolescentes contam aqui nessa série É muito ruim na mesma medida que a America Horror Stories Eu até fiquei assustado Falei Hum, tem alguma coisa aí Esse quebra-cabeça tá muito confuso Mas enfim No vídeo de hoje eu quero falar com spoiler Sobre o Clube da Meia-Noite Eu vou tentar ser o mais direto possível Porque eu não quero gastar meu tempo Falando sobre essa série que eu detestei Mas eu sei que vocês gostam Às vezes quando eu falo sobre séries que eu não gosto Então vamos lá Mas antes de continuar o vídeo Não esquece de já deixar o like Ou não, né? Dependendo se você gostou Esse vídeo vai dividir opiniões, eu imagino Também deixa lá o seu comentário Se você gostou ou não da série Que eu quero muito saber a sua opinião E se inscreve no canal Pra receber próximos vídeos de séries de filmes Eu começo esse vídeo dizendo Que o Mike Flanagan É um cara fantástico Pra fazer terror, suspense, mistério E também até drama Ele consegue colocar o drama Sempre na medida certa Em todas as séries que ele faz Tanto que Maldição da Residência Rio Mansão Blay E também Missa da Meia-Noite Gente, me assustei Caguei de medo, chorei Foi um misto de emoções nessas três Que assim, é inexplicável Só vocês verem meus vídeos depois Que vocês vão entender A emoção que eu senti Mas Eu não senti nada dessas emoções Nessa nova série dele Eu já tava com o pé atrás Com o Clube da Meia-Noite Porque assim Tem adolescente Se tem adolescente A chance de dar merda É muito grande E assim Foi tira e queda Porque Deu merda A série Colocou o adolescente ali na equação E os draminhas se tornaram besta O terror se tornou inexistente É um aglomerado de merda Atrás de merda E tudo por culpa dos adolescentes Porque os adolescentes Sempre se envolvem em enredos chatos Ai como eu odeio coisas adolescentes Ai me dá uma raiva E essa série pra mim Foi um dos maiores erros Da carreira do Mike Flanagan Eu até fiquei assustado Quando eu vi as críticas falando bem Eu não li ainda Porque eu quis dar minha opinião aqui primeiro Mas A série é medíocre Em tantos fatores Que é até estranho As pessoas falarem bem É Pra mim Ela fica na mesma medida ali Da série de Resident Evil Daquela O Diabo e o Raio Essas duas séries aí Compartilham muito Da essência ruim Que eu senti aqui Em Clube da Meia Noite Sabe E se você tá assistindo o vídeo Mas não assistia a série E você gosta de ver meus comentários Mesmo com spoiler Calma que eu vou explicar Sobre o que ela fala Na trama Nós acompanhamos ali Um grupo de adolescentes Com doenças terminais Que vivem em uma mansão antiga Essa mansão guarda vários segredos E todas as noites Esse grupo aí De jovens se reúne Pra formar o tal Clube da Meia Noite Onde eles contam histórias De fantasmas aterrorizantes Histórias essas Que nunca chegam a ser Aterrorizantes Só duas das histórias Foram realmente divertidas A da bailarina clonada Foi entretenimento legal E a do maníaco Do martelo Que até teve um encerramento Mas também assim Mesmo sendo divertida Ainda continuavam Sendo histórias bobas Principalmente porque A gente sabia Que todas eram histórias Então por serem histórias Era difícil se importar Com os personagens Vamos importar Com o personagem De uma história Que um adolescente Tá contando? Não Então o mínimo Que essas histórias Deveriam ter Era um terror Um suspense Um mistério Coisa que nenhuma delas tinha E por falar em não criar Conexão com as histórias Eu também não consegui Criar conexão Com os personagens Tanto que esse Foi um dos grandes pontos Fracos dessa série Você tem que ter Um emocional muito Mas muito Mas muito fraco Pra conseguir criar Empatia por eles Primeiro porque A gente já sabe Que eles vão morrer Eles já estão Condenados à morte Então por que Que eu choraria Pra um personagem Que eu já sei Que vai morrer Se ele morrer Morreu, sabe? Eu já trabalhei No hospital Vi tanta morte acontecendo E tipo Ai, eu só falava Hum, que pena, né? Morreu Fazer o que? Yoke era uma pessoa de verdade E além disso Por que que eu choraria Por um personagem Que não esboça Nenhuma emoção Não esboça nada Todos aqui São antipáticos A maioria dos atores Dessa série São ruins São fracos Só a protagonista Asiática E aquele garoto Loirinho ali São bons atores O resto do elenco É mediano Pra ruim E as cenas emocionantes Da série Eram sempre fabricadas Artificialmente Por esses atores fracos Que geralmente Nunca criavam Uma conexão com a gente Então tudo na série Acabava se tornando Desinteressante Sem vida E o mistério Não é convincente A história Até tem um desenrolar ali Legalzinha Em um certo momento Mas as coisas Começam a ficar desagradáveis E até agora Eu tô me perguntando Qual a real história Dessa série? Existe história nessa série? Eles deixaram Uma ponta solta No final da temporada O que que vão trabalhar Na próxima temporada? O tal culto ali? Porque não tem história na série Tanto que pra preencher espaço A série fica enfiando Uns trocentos diálogos À torta e à direita Ou monólogos exagerados Dos personagens Mas todos São muito monótonos E tudo que saia Da boca desses personagens Só servia pra encher linguiça E nada acrescentava Muito na história Que eu fiquei procurando tanto E quando a série Não conseguia mais fazer Esses diálogos exaustivos Acontecerem Eles iam lá e tacavam Um jumpscare horrendo E nada assustador Que em vez da gente ficar tipo A gente ficava tipo Tá Eram tantos jumpscares mal feitos Que eu não me assustei Em nenhum momento Nessa série E eu não tô zoando Eu realmente não tomei Nenhum susto No máximo Eu fui torturado Por essa série Por 10 episódios Porque foi uma tortura Assistir todos eles Mas susto Eu não tomei Por exemplo Os sustos do primeiro episódio Se eu tivesse 10 anos de idade Eu provavelmente Teria me assustado muito fácil Mas eu tenho 25 anos Nas costas E ter que ver Esses sustinhos de iniciante E sem nem mesmo Ter uma atmosfera de terror Pra ambientar essa tal cena Tudo acaba se tornando Só um entretenimento gratuito Que a Netflix Não sabia o que fazer Precisava entregar uma série E mandaram fazer De qualquer jeito Até parece que eles fizeram Essa tal cena de susto Do primeiro episódio Pra entrar no Guinness Book Como o episódio Com mais sustos aí De todas as séries Enfim E também parece Que a Netflix Estava querendo Fazer uma série Riverdale Pra eles Pra eles Estarem dando Várias e várias Temporadas Porque essa série Aqui é ruim Não tão ruim Quanto o Riverdale Mas tá na mesma medida E à medida que as temporadas Foram avançando Eu aposto que vai ficar pior E eu fico muito decepcionado Porque o Mike Flanagan É um cara foda Ele faz minisséries incríveis Mas a Netflix Pelo visto Tá cagando Pras minisséries Eles querem que o Mike Faça uma série Realmente com várias temporadas Tanto que Essa daqui Parece que não foi Anunciada Como uma série limitada Então depois daquele final Com a dona da mansão Sendo parte do tal O culto Paragol Isso até abriu um precedente Pra uma nova temporada E eu nunca torci tanto Pra uma série flopar Igual eu tô torcendo Pra essa Tanto que essa Nem entrou no top 10 E ó Eu agradeci Falei Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Mike Elenco Cês merecem coisa melhor Produção Vamos fazer uma coisa melhorzinha Porque aqui não rola O negócio tá bem abaixo da média E isso porque eu nem entrei no assunto dos rituais Que foi uma coisa aqui Que colocaram no meio da trama dos jovens ali Porque ultimamente a Netflix tá amando abordar culto ocultista Então aqui não foi diferente Eles jogaram culto ali do nada E tudo desse culto era ligado àquela chasta E esse enredo foi muito fraco Quiseram criar uma reviravolta grandiosa com essa personagem E colocaram ela como uma jovem Que fez o ritual pra se curar do câncer E agora ela tinha que fazer esse ritual de novo Pra ficar ali saudável Só que essa reviravolta Além de ter sido previsível O enredo em si não foi envolvente E teve várias pontas soltas Que eles deixaram, claro Pra ser desenrolada numa segunda temporada Tudo nessa história aqui Era tão brando Sem graça O terror era ineficiente Na verdade tinha mais cenas de susto Do que cenas de terror Porque é muito diferente Uma cena de susto E uma cena que cause terror Uma cena que tem alguma coisa de horror Tanto que esses sustos Teve um momento que começaram a me tirar do sério A me irritar mesmo Toda hora aparecia um jump scare Naquelas histórias de terror Que já eram ruins Ou nos sonhos Meu Deus Os sonhos chegaram a me deixar Culto da vida em um momento Porque o episódio começava com um sonho E com um susto E esses sustos eram tão artificiais Que pareciam até do Disney Channel E eu não culpo o Disney Channel Pra fazer uma coisa assim Porque é um canal de criança Aqui é uma série de 16 anos Mas é isso né Já surtei o que deveria surtar E assim Se você se assustar fácil Se você não liga muito pra história Não liga muito pra personagens carismáticos Até acho que você pode aí Curtir essa série Mas se você é realmente um fã de terror Aposto que você vai detestar isso daqui Essa série na verdade Parece que foi escrita por uma inteligência artificial E uma criança de 12 anos Revisou ela E colocou algumas cenas idiotas Porque é a única explicação que eu encontro O Mike Flanagan é um cara incrível Ele tem potencial pra fazer algo muito melhor E ele se limitar a essa sériezinha sonolenta Com personagens clichês Desinteressantes E com diálogos ali focados na geração Z E acima de tudo Ter uma série com uns sustos baratos Que não são a marca registrada dele Esse cara sabe assustar bem uma pessoa Mas aqui nem isso ele consegue Isso tudo me revolta Sabe? Isso tudo me deixa puto da vida Porque eu queria uma coisa da hora do Mike Eu recebi essa merda E era isso que eu tinha pra falar no vídeo de hoje Ai Jesus Deve ser alguma dívida de jogo O contrato que ele assinou na Netflix ali Tinha alguma coisa com oculto Sei lá Sei lá Ai me contem aí o que vocês acharam Eu já tô cansada Eu vou fazer outra coisa Mas deixa o like se gostou Se não gostou também Paciência né Comenta lá a sua opinião Que eu quero muito saber E se inscreve no canal Pra próximos vídeos e séries de filmes Eu fico por aqui Grande beijo Até o próximo vídeo Tchau